Fala galera, boa noite, quero falar pra vocês aí que eu ainda tô com alguns problemas aí de adaptação com o YouTube, pô, e aí é um problema sério, eu abro uma live, acabo que entro noutra, mas daqui a pouco a gente supera isso, quero agradecer aqui antes de mais nada, todos vocês aí, já estamos chegando quase a dois mil seguidores, tenho esse compromisso com vocês aqui de toda segunda e quinta e de tá aqui conversando com vocês, mas nunca vou bater com o horário da Vasco TV, porque eu acho que em primeiro lugar tá o Vasco e pô, não sou eu que vou querer conflitar com a Vasco TV, todos tem que assistir a Vasco TV, todos tem que apoiar a Vasco TV, é importante pro clube e inclusive eu, assim que desligar aqui com vocês, vou tá vendo a Vasco TV também, façam isso vocês também. Então vamos fazer essa pré aí de Vasco TV hoje, dia de quinta-feira, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, quero, antes de começar, quero agradecer as pessoas que me ajudam muito, minha esposa, que até agora, segundos antes, tava aí me ajudando porque eu não consigo aí da adaptação, quero agradecer ao Fernando, que é meu amigo, o Mário Coelho, que me deu uns toques lá da Austrália, quero agradecer a galera do Alô Vascaínos, do canal, do Instagram, pô, da galera lá de Goiás, ainda nunca conheci pessoalmente, mas Vascaíno ajuda a Vascaíno e eles têm me ajudado bastante, quero agradecer ao Tiaguinho da Dileve, que é o garoto que, pô, sensacional, ele é que cria aqueles vídeos da chegada da Espacionave São Januário, vai ter um lançando aí daqui a pouco, que vocês vão ficar alucinados e só pra dar uma deixa pra vocês, ó, quem é a estrela do vídeo, aguardem, o cara vai vir em pele e osso chegando de Espacionave São Januário. Galera, então, é, terça-feira eu entrei aqui, como vou entrar, de repente, do nada, pra comentar qualquer coisa, é, conforme teve a reunião do Vasco, é, se tiver algum evento, assim, que vocês queiram que eu converse com vocês, que eu dê alguma explicação, eu vou estar aqui, vocês dão aquele bisu aqui pelo, pelo YouTube, vocês dão aquele toque lá no Instagram, no Twitter, e todas as redes estão ligadas, Facebook, e o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, nós estamos há 20 anos, exatos 20 anos, do nosso último título de campeão brasileiro, e ganhamos a Copa do Brasil e tal, mas brasileiro, nosso tetracampeonato, fazendo 20 anos, se bem que a final acabou indo pra 2021, né, vocês sabem do episódio, vou falar aqui um pouco, já comecei em outras redes, mas como eu tô aqui no YouTube, quero deixar registrado isso aqui pra vocês. Na ocasião daquele primeiro Vasco São Caetano, São Januário tinha uma tarde linda, 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 mas houveram coisas que papai do céu, graças a Deus não saiu ninguém, ninguém morreu na situação, alguns se machucaram, sim, mas foram ferimentos que, graças a Deus, não foram tão severos, mas houve aquela comoção dentro do São Januário, claro que tava um público gigante, muita gente não queria ficar de fora de jeito nenhum, porra, tensão, porra, um time maravilhoso, vinha de uma vitória da Mercosul e torcida queria ver o Vasco, São Januário lotou, houve aquele incidente, eu tava dentro do campo assistindo a final, como eu sempre fiz em todos os jogos do Romário, em São Januário, eu me posicionava sempre atrás do gol, onde que ele atacava, ali nas placas de patrocínio eu ficava ali sempre, geralmente com o fisiologista do Vasco e tal, com o preparador físico, Armando Marcial, então nessa tarde houve aquele incidente, Romário por volta dos 18 minutos se lesionou e aí houve a saída de campo, eu acompanhei ele pro vestiário, chegamos ao vestiário sozinho, no vestiário do Vasco estavam lá, o Romário tava muito triste com aquela situação e aí sempre fica uma TV ali no vestiário de São Januário e a gente acompanhando, torcendo pela TV, embora fora, mas sempre junto, né, que o que vale é o espírito de equipe. Logo a seguir, nós já dentro do vestiário tinha feito o exame com o Romário e tinha diagnosticado o que deu mesmo, que era uma lesão grau 1, ou seja, numa escala era a mais tranquila de se tratar, mas que impedia ele de estar naquela partida tanto que foi substituído. Logo a seguir, houve a confusão na arquibancada, a arquibancada cedeu, aí tudo que vocês já sabem, e o Eurico deu aquela confusão toda e o Eurico, pô, começou a falar lá que ele foi atender as pessoas feridas e tal, e eu segui no vestiário junto com o Romário, nós dois sozinhos. E aí eu tô vendo no meio daquela confusão, rapidinho apareceu o helicóptero e tudo, aí o governador falando que deu uma declaração ao vivo, não sei como é que aconteceu, mas apareceu o governador, Antônio Garotinho, e aí o governador falando, o jogo tá encerrado, não vai ter mais jogo, e o Eurico falou assim, peraí, quem manda aqui sou eu, pô. Aí chamou o governador daquele jeito, vocês sabem, que todos lembram, e pô, aí quem manda aqui sou eu, vai ter jogo, vai ter jogo, vai ter jogo, só que nisso eu já tinha feito o exame com o Romário. E vendo a televisão, eu de repente, eu virei e falei assim, pô, o Eurico tá falando pra não ter jogo e tal, aí eu falei, Romário, vou correr, vou correr lá no campo. Ele, vai fazer o quê, pô, vai me deixar aqui sozinho? Eu falei, não, vou correr lá, cara, vou falar pro Eurico acabar com o jogo. Ele, pô, tem tanta confusão que ele não deve estar ligado, tem menos de 25 minutos, pô, encerra o jogo, ele tava querendo que tivesse o jogo, já tava xingando até o governador, eu encerro o jogo, se marcar daqui a uma semana, você vai tá bom, é uma lesão grau 1, dá pra tu jogar. Ele, pô, tu acha? Eu falei, pô, claro, aí sai isso, sai correndo. Quando eu cheguei lá em cima, aquela confusão, o Eurico no meio de uma entrevista e tal, vai ter jogo, pô, governador, viado e tal, pô, quem manda aqui sou eu, pô, que não sei o quê. Aí o pô, Eurico, Eurico, aí ele, pô, aquele jeito dele, aí eu fui no ouvido dele. Falei, acaba o jogo. Aí ele olhou pra mim, né, daquele jeito puto, porque ele queria que tivesse jogo, mandando acabar o jogo, falando pra ele acabar. Aí eu só atentei pra ele, doutor, a lesão do Romário é grau 1, pô, tem menos de 25 minutos. Acaba o jogo, que vai ter um novo jogo remarcado, já que o governador quer, o todo mundo queria. E vou falar uma coisa pra vocês. Aquele jogo, o São Caetano tava muito bem na partida, muito à vontade. Não sei o que aconteceu, o Vasco tava meio tenso, o estádio tava lotado, quem tava no jogo sabe o que eu tô falando. Se for possível um dia vocês reverem até o momento que cai arquibancada. São Caetano tava muito bem no jogo. E aí eu falei pra ele, ele, quando atentou, ele virou e falou assim, pegou um negócio lá, acabou, acabou o jogo, acabou o jogo. Vamos atender as pessoas, acabou o jogo. Aí eu fiquei ali, comecei a ajudar o atendimento dos feridos, anos. Levantei uma grade ali que tava quase que em cima lá de uma menina e, pô, gente andando em cima da grade ou mandando ninguém andar em cima da grade pra não se machucar, escorregar, pedindo pras pessoas terem calma e foi adiado o jogo. Falei isso só em sejo pra dizer que, afinal, todo mundo sabe, foi pro Maracanã. Maracanã lotado, uma festa sensacional. O Vasco vinha de uma decisão histórica da Mercosul, uma virada que nunca houve no futebol mundial. Por quê? Ah, o pessoal, ah, porra, virada do Flamengo, ó, não tem comparação. Primeiro, o Flamengo jogou com o River Plate e Campo Neutro, certo? Porra, Campo Neutro, não foi na casa do adversário com a torcida toda de adversário. E todo mundo já sabe, mas voltando a Jove Lange, aí o Vasco teve tempo de se preparar, virou o ano, as festas de ano e logo no início de janeiro nós tivemos aquele jogo que 20 anos atrás, que o certo ainda seriam 19, porque foi em 21, mas vamos computar como 20 anos, porque o título foi de 2000, certo? E o que eu trago legal daquele jogo é que o Vasco tava tão, tão, tão tranquilo quanto aquele jogo, que eu vou contar uma coisa pra vocês que poucos sabem. O Eurico, quando a gente ganhou a Mercosul, nós vínhamos de um 2x2 com o Cruzeiro dentro de São Januário. Aí, esse 2x2, o Filipão pegou e mandou meia dúzia de petecas pro vestiário do Vasco. Doutor Paulo Reis recebeu e era falando o seguinte, que a gente tinha que jogar a peteca que de futebol quem entendia era ele. Ou seja, ele já dava como ganho a sequência do jogo em Minas. Tudo bem. Meia dúzia de petecas, pegamos, Filipão mandou, todo mundo, porra, chateado daquele resultado. Porra, semifinal da Jove Lange, porra, primeiro jogo em São Januário, 2x2. Resultado, fomos pro jogo no Mineirão. Mineirão, que era um estádio que o Romário nunca tinha feito gol na carreira. E tudo de bom que aconteceu na carreira do Romário, há que se diga, sempre foi dentro do Vasco. Inclusive, o primeiro gol no Mineirão. E aí, nós fomos pro jogo do Cruzeiro. Eu tô contando isso porque é uma passagem que eu gosto muito. Aí, nós estávamos lá, Mineirão lotado, Mineirão lotado. Falecido doutor Amadeu, eu tava no camarote com a delegação do Vasco, eu era fisioterapeuta do Romário. Em 2000, eu viajei todos os jogos, Brasil, exterior, junto com o Vasco, com o corador Romário. Foi um ano que ele fez 74 gols na carreira, contando com os seis gols da Seleção Brasileira, no qual foi o Julinho Pernambucano, o Julinho Paulista, a Euler. Ou seja, era o ano do Vasco. Aí, nesse, nesse jogo, Cruzeiro tinha um timaço, né? Mas o Vasco, porra, o Vasco de 2000, pra falar pra vocês, pra falar pra vocês, não houve equipe igual, entendeu? No futebol brasileiro. Ao Vasco de 2000, esquece. Porra, tanto é que o Juninho Pernambucano saiu do Vasco, foi ser oito vezes campeão. Oito, oito vezes campeão de um time que nunca tinha vencido, porra, na França. Porra, tirou o time da fila e não, não suficiente, oito vezes campeão. Por aí vocês veem. O Euler foi pra Seleção. Porra, o Vasco tinha no gol o Elton, que era um monstro e que, quando saiu do Vasco, foi a ser capitão do Futebol Clube do Porto. Porra, um cara cheio de moral. Porra, o Vasco tinha Júlio Baiano, Odivan, Mauro Galvão, porra, tinha Jorginho, que hoje é treinador. O Vasco tinha o Clebson, que se não tivesse falecido, era o meu parceiro de ônibus nos jogos do Vasco. A gente sentava sempre na terceira fila à direita. O Clebson, porra, seria o maior lateral direito de 15 anos na seleção brasileira. O Romário apelidou ele carinhosamente de micróbio e ele chamava o Romário de potência. A potência! Aí, porra, aí o Romário, a gente brincava pra caramba, porque o Romário sentava no quarto banco do ônibus à direita sozinho e nós dois no terceiro. Aí, volta e meia, tinha aquelas brincadeirinhas de peteleco e tal, e a gente tinha conversando, e o Clebson era engraçado pra caramba. Uma saudade enorme desse garoto, cara. Saudade enorme, porra. Tinha o Júlio Baiano, esse time, porra, foi sensacional. Tinha no Vasco, tinha o Pedrinho, tinha, porra, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, porra, Euler. Tinha, porra, olha, era um timaço, era um timaço. Era um timaço. O Viola, que jogou também demais. Então, cara, o que que acontece? O Nasa, que era um leão, porra, meu Deus do céu, que jogava o Nasa. Por isso que eu falo pra vocês, o jogador, às vezes, vem de uma equipe inferior, só que a gente tem que dar uma credibilidade, cara. Como aconteceu aí, no caso dos dois jogadores que chegaram. Eu, eu ouvi histórias que o zagueiro é muito bom. O Catatau, também, tem os adeptos que conhecem o futebol dele, falam que é vigoroso, que é um bom jogador. O Vasco não pagou por eles, é um, é uma aposta, podem vir pra compor o elenco. Pô, mas por que não dar uma chance? O Vasco sempre foi um clube que abraçou os maiores ídolos aí da história do Vasco. Você pega, Jair da Rosa Pinto, você pega toda aquela galera, a maioria vem de Madureira, vem de... Assim, gente. Dá uma olhada na história do Vasco. Pô, então, vieram de clubes inferiores de... De São Paulo, também. Beline. Ou seja, o Vasco sempre montou grandes times assim. Zé do Carmo. Quem conhecia Zé do Carmo? Juninho Perambucano. Juninho Perambucano veio pro Vasco na contratação do Leonardo. Então, vamos lá, que eu não posso demorar, porque hoje eu não quero bater com a... Tá, Vasco TV. Então, fomos pro jogo do Maracanã, né? Uma festa sensacional. E... Quer dizer, não, 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 deixa eu contar, que eu tenho que falar essa do Filipão, porra. Essa foi a melhor de todos os tempos. Aí o Filipão tinha mandado as seis peteca pra gente, né? Maneiro. Mandou as seis peteca. Quando nós estamos lá no jogo, porra, já no finzinho do jogo, dois a um Vasco, doutor Amadeu, todo mundo, acaba o jogo, acaba o jogo. E o Perrella tava no camarote assim, ó, muro com o muro do nosso. Mas muro com muro. Porra. Aí acaba o jogo e tinha um murozinho assim, lotado de cruzeirense. Acaba o jogo, acaba o jogo. Acaba a porra nenhuma, porra. Romário ainda não fez gol nessa jossa, porra. E o Perrella escutando. Só acaba quando o Romário fizer gol, porra. E aí eu gritava assim. Aí, porra, o doutor... Tu é maluco, Zé Comer. O doutor Amadeu, porra, ele adorava me dar expor. Tu é maluco, Zé Comer, acaba essa porra. Aí os torcedores olhando, só acaba quando o Romário fizer gol, porra. Romário meteu aquele gol, gente. Pelo amor de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sou um cara grande, eu tenho metro noventa e sete. Eu pulei o muro do nosso camarote, que tava a delegação toda do Vasco. Eu fui pro... Do lado, na frente do Perrella. Na frente. Fui na frente. Eu falei, Perrella! Chupa! Avisa pro Filimpão! Enfiai seis peteca! Deixa a peria do lado de fora pra mostrar que tá dentro, porra! Aqui é Vasco, porra! Chupa, porra! Meu irmão! Aí eu saio correndo, a torcida dele já querendo me pegar, já arrancando do outro lado. Pulei o doutor Amadeu, tu é maluco? Aí os seguranças, vambora, Zé, vambora, vambora que tá vindo gente pra caralho. Eu fui embora. Meu irmão, aí, Mineirão, Mineirão, tem assim. Tu sai, tu sai. Daqui, né, vem um time. E daqui vem o outro. E aí você sai os dois juntos. Do vestiário, que eu tô dizendo, perdão. O vestiário, porra! Na época, que não me deixa mentir, eu tava com o filho do Eurico, o Euriquinho. E aí a gente tá andando junto. Aí vem o Filipão e vem o treinador, que é até meu amigo Flávio Tênis, que hoje tá no Botafogo, já treinou vários times. Aí vem o Filipão e o Flávio. Pra quem? Na minha frente. Ele que calado e tal, andando. Aí eu vou. Quando eu encosto assim com ele, eu falei, professor. Aí ele me olhou. Parabéns. Aí eu falei, parabéns é um caralho, rapaz. Pega a porra das pernas. Atocha as seis dentro. Mas deixa a peninha do lado de fora, pra mostrar que tá dentro. Para de ser babaca, respeita o Vasco. Toma! Pode derrubar o Mineirão agora, que o Romário já fez gol nessa jossa. Eu acho que foi por causa dessa porra que o Romário não foi convocado por ele. Mas foda-se. Tá bom. Metemos o bonito. 3x1 o Vasco. Meu irmão, aí a gente foi pro jogo do São Januário. Aconteceu o que aconteceu. Todo mundo já sabe. Na véspera do jogo, por causa daquela confusão, a Globo querendo bater e tal. Eis que tiveram a ideia, e foi o filho do Eurico que teve, de botar a logo do SBT, porque a Globo ia transmitir. E a Globo, na mesma hora que caiu, porra, aparece com o governador, porra, ao vivo. O governador falando que, porra, que não ia ter jogo, que não ia ter jogo. Aí o Eurico se exaltou, e vocês já sabem tudo o que aconteceu. E aí, porra, tudo bem. Isso aí foi até debate na CPI que teve do futebol. Aquele Geraldo Magera, ele vira pro Eurico. Vocês podem buscar aí. Aí ele fala assim, eu quero saber o que foi que o fisioterapeuta do Romário, em meio à confusão, foi falar no teu ouvido. Aí o Eurico, malandro, águia, não. O Romário veio falar, pode acessar aí, que vocês vão ver essa entrevista aí, que foi ao vivo, foi transmitida ao vivo. Na CPI do futebol, acho que foi isso. Aí o Eurico fala, não. Ele veio falar no meu ouvido que o Romário estava se sentindo bem, e que ele subiu ao campo pra ajudar os feridos, no que precisasse que podia contar com ele. Porra, mas você mudou de opinião que ia ter jogo, não ia ter jogo. Aí o Eurico falou, porra, agora tu quer induzir o que eu tenho que falar. O que o cara veio me falar. Tanta coisa naquele momento. Ele me falou isso, que o Romário estava bem. E aí segue o jogo. Fomos pro Maracanã. A coisa mais bacana que eu tenho pra falar do Maracanã é que naquele ano, o Romário sempre falava com o grupo todo o seguinte, no vestiário. Eu achava isso do caralho. Eu, como bascaíno, me arrepia até hoje de lembrar toda vez que a gente estava dentro do vestiário, que a gente ia pra entrar. Não sei porquê. Mas aí foi até que o Regi Reza começou com aquele negócio de alegria, alegria. E o Romário virava e sempre que ele falava alguma coisa antes da gente entrar no campo, qualquer lugar que fosse. Ele, galera, vamos jogar com alegria. Vamos jogar com alegria. Por quê? Por que alegria? O Vasco estava precisando disso, gente, naquele ano. Porque a gente teve um primeiro semestre que foi galáctico. Gente, porra, podia ter sido campeão do mundo. Nós ganhamos do Manchester United numa atuação monumental de Romário e Edmundo naquele jogo. 3x1 pro Vasco. E, porra, o Vasco, porra, não foi o campeão carioca. O Vasco não foi o campeão mundial. E, porra, aquilo estava entalado. E, porra, o Romário achou nisso a palavra que ia ser chave. A gente precisava de alegria. E nessa batida da alegria, o Vasco foi ganhando tudo na Joa Velândia, na Mercosul. E eu tenho que falar aqui pra vocês, falta um pouco aí pra não atrasar a live do Vasco, o que eu achei foda desse jogo. Quando termina o jogo 3x1, o Vasco, porra, eu desço, eu desço. Aí vou na entrada dos vestiários. Aí estava tudo fechado. E, porra, comigo veio uma multidão. Mó galera da torcida, o caramba, os amigos do Vasco, do dia a dia. Aí os caras, é, a gente tem que entrar, a gente tem que entrar, aquela coisa de torcedor, né? De querer entrar, pegar a taça. Eu nunca vi isso na história do futebol, gente. Eu nunca vi. O cara abriu a porta assim, aí eu falei, porra, o cara não estava deixando ninguém entrar. Aí eu virei e falei assim, meu irmão, mas eu tenho que entrar, porra. Eu trabalho no Vasco, porra. Eu tenho que pegar o Romário. Aí o cara olha assim pra mim, ninguém vai entrar. Aí o outro virou e falou assim, Não, 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 Zé Comente diz o terapê do Romário, libera ele. Porra, nisso, a galera virou e falou assim, Zé, e a gente? Falei, e a gente? Vou segurar a porta e entra todo mundo. Aí os caras falaram assim, Mas como? Como, meu irmão? Assim, ó. Entrei, aí travei a porta, meu irmão. Entrou todo mundo. Entrou todo mundo. Eu sei que, ai, deveria ter mais de mil cabeças. Mas o mais maneiro de tudo, é que eu virava pra galera e falava o seguinte, Falava assim, Aí, deixa eu pedir uma parada pra geral. Uma parada de homem. Parada de homem. Se alguém entrar no campo, a porrada vai cantar entre a gente. Porra, não atrapalha, não fode. Tamo aqui, não atrapalha. Aí ficou todo mundo ali. Cara, e pra terminar o jogo, e porra, nego já doido, porque teve um lance que o juiz apetou, que nego pensava que ia terminar. Só que aí tinha uma galera que pegava e olhava pra mim. Tipo assim, dá pra entrar, não dá pra entrar com os olhos. Aí eu, pô, não acabou não. Não acabou não. O jogo só acaba quando termina. Meu irmão, quando o juiz apetou, que terminou, aí ainda tinha gente me olhando. Eu já tava lá dentro do campo, meu irmão. Aí eu corri no Romário. Todo mundo foi em cima dos jogadores e tal. Porra, aí eu na mesma hora, botei o Romário aqui. A primeira coisa que eu fiz, ó, foi lembrar das raízes do meu primo Cebola, presidente da Força Jovem, Gustavinho, Marcelo Zona Sul, toda a minha galera. Agora conheci o Sávio também, posteriormente. E porra, Robinho, Fabinho, porra, e aí eu peguei o Romário e falei, meu irmão, comemorar tem que ser com a nossa torcida. Aí levei o Romário e a foto mais marcante do título de 2000 foi essa. O que é que eu quero falar pra vocês, gente? O Vasco tem que voltar a esses dias de glória. Precisa de paz pra isso. Precisa que o torcedor continue fazendo o que tá fazendo. E, porra, com certeza vamos voltar aos dias de glória. Não vai, não demora. com a estrutura que o Vasco tá montando, o Vasco vai ser referência no Brasil. Vocês podem cobrar isso. Agora, antes que termine, que faltam três minutos, galera, seguinte, quero falar uma coisa sobre o CT do Vasco pra encerrar. CT do Vasco, todos sabem, foi um pedido meu ao vereador Alexandre Esquerda. Eu, embora, eu não seja convidado nem pra pisar no 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 CT pelo presidente, que eu consegui o terreno através do Alexandre Esquerda. Foi ideia minha, eu consegui e eu nunca fui convidado pra entrar e fui na na concessão do terreno nem mencionado fui. Arrumou uma desculpa pra bater no peito agora e falar que o terreno é dele, parabéns, legal, o terreno é dele. Mas deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. O Vasco, sábado vai ter um jogo contra o Volta Redonda. eu quero passar uma coisa aqui pra vocês que vocês não sabem. Todo, todo dia o vereador Alexandre Esquerda tem demanda quanto ao CT. Nós vamos inaugurar o CT em agosto. Prematuramente, mas eu entendo porque a gente entregou o outro, deixamos de pagar 150 mil, ainda bem que entregou antes da pandemia e nós vamos inaugurar porque o Vasco vai montar dois campos ali. Só que eu preciso passar pra vocês que o Vasco pra cercar o terreno todo, entendeu? Ainda falta um milhão de reais. Poderia no sábado criar um botão CT do... Muro do CT. Um milhão de reais. Eu tenho certeza que a gente alcançaria isso. Tenho certeza. Mas o que eu quero falar? Ainda existe famílias que residem ainda no terreno. e o vereador, como já manejou muitas famílias, entendeu? Com a prefeitura. Se o Vasco acelerar essa obra com um milhão de reais, eu tenho certeza. Mas está sendo feito um negócio que a gente sabe que é meio que eleitoreiro, né? Não tem jeito, brasileiro é assim. Mas eu só quero dizer o seguinte. Vamos construir com amor, com calma e do tamanho do Vasco. não quero saber para não dizer F, O, D, E, F. Entendeu? Não quero saber de eleição. CT do Vasco é para ser feito nos mínimos detalhes do tamanho do Vasco. É isso que o torcedor do Vasco espera do CT. Então não vamos correr com obra nenhuma para eleger candidato que seja. Entendeu? Vamos fazer sim inaugurar os dois campos, mas vamos continuar essa sequência. Faltam 30 segundos, o meu recado é esse. Tanto para o CT de Jacarepaguá quanto para o de Caxias, mas o torcedor está de parabéns. Continue apoiando tudo isso dentro do Vasco. O Vasco é para quem acredita. Entra lá na Vasco TV. Entendeu? Vou me ligar aqui também para ver hoje e vejo sempre. Tá bom? Continuamos junto e segunda-feira tem mais. deixa a parada do sininho que se houver alguma parada eu entro do nada. E é isso, galera. Vasco é para quem acredita e eu acho que é pica. Tamo junto. Fiquem com Deus.